Grava o boy? Não é. Ah, que eu posso falar de tudo. Pode. Na verdade eu não sei. A partir de agora eu sou a boca. Tem que colocar pele? A cor da pele? Não, só o cabelo e a cor da cabelo. Poxa. Tipo, as caras deles não combinam com esse cabelo. O meu ficou. O meu ficou bom. O meu tá careca mesmo. A minha ficou boinha. Eu vou fazer um chá mulher também. Já me chama, velho. Chama a menina. Tô logando de novo, tive que sair. A minha tá com esse corte aqui. Ah, é chá mulher careca? Nossa, não é bom, né? É o replay do... Ah, liana. Ah, assim tá bacana. Aquela vagabunda entrou em outro, foda-se. Com o conto dela. Exatamente. Não, não dá. Ela entrou agora, agora? Ah. Por quê? Não, tem época completinha. Ih, é o que eu tava querendo. Faz quantos minutos? Ah, tá. Hum? Não. Tô viciada, esperando um minutinho. Parece você. É, eu não consigo. Aê, América do Sul, meus amigos. Caraca, eu acho que trocou aqui. Não, América do Sul. Caraca, eu tô bronze na América do Sul e na América do Norte eu tô prata. Ah, vamos crescendo, né? Caramba, mano. Beleza, pô. Escolha aí o... Baixo, médio, alto? É, a qualidade do vídeo. Deixa baixo mesmo, porque aí você não tem perda de frame, não vai travar. Ah, mas deixa médio. Não, cara. Deixa baixo. Mas baixo é quem jogar GTA San Andreas. Ai, cara. Ó, eu tenho atirador especial, um tiro à morte e Berserker. Eu não tenho. Um tiro à morte. Porque foi um headshot que eu dei muito louco. Você não tem como escolher outro? Não. Rapaz. Rapaz. Cadê você? Não tá aparecendo aqui não, Vinny. Toca pra acessar lá na caixa. Hoje é o dia da caixa. Não, cara. Você não pegou. Pera aí. Tá na missão? Não. Oi, Ben. Ó, a missão você vai resgatar isso aqui todo dia. Tchau. 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 Tem como tirar aquele ícone ali? Isso aqui? É. Não, não. O meu ícone do Facebook. Ok. Ok. Não, a partir daí eu já... Não, eu quero ficar pelado. Não, eu quero ficar pelado. Só estou recebendo a roupa. Eu também não Two Shooter 3 Não tem como adicionar? Tem, tem, tem Two Shooter 3 É esse cara aí, ó É Ó, peraí que eu vou adicionar Também aí você aceita a gente como amigo Olha isso aí, né? Logo Lista de Aceito Você logou tua conta do Facebook? Logo Infelizmente Bora? Calma, calma Não, não, não Aqui tá mostrando que ele não tá com a conta do Facebook Mas ele logou Como é que volta pra mim Foda-se, comecei Eu tô inadequado Ah, isso é bem triste Bem Cara Eu tô bem triste agora Tá laivando mesmo, gente Faz tempo, faz cinco minutos já E eles tão ouvindo Não Eu também não O Vinicius vai ficar quieto O Vinicius é o quatro Ó, o moleque tá falando O Anonymous Game ali E o... Ah não Tira isso, por favor Tira isso aí Fala, galerinha do YouTube Ah, não consigo Meu microfone bugou Oi, oi Alô Ó, pra desligar o áudio dele É aqui Eu não vou ficar perto dele Corre atrás do Vinicius Corre atrás do Vinicius Cadê o Vinicius? Aqui, ó Pelado Vinicius Nossa, que bichinha rápida Eu vou pingar no mapa Abri o mapa que eu vou pingar Aqui no shooting range, tá vendo? Ah não Vamos ver, é bom Não vai nada Aqui é o começo O pessoal vai cair lá pra shelter Pra prison Como é que pula? Vai aparecer o botãozinho de pular Quando eu falar já Vocês pulam Tá roubando minhas frases? Pula Ixi, caiu gente pra caralho Eu falei, eu falei Aqui, ó Tá vendo essas casinhas aqui, ó Um pouquinho pra fora do ponto Não cai um nelas, tá? Não, vamos nessas casinhas aqui Vem, me segue Segue no mapa Tá vendo essas duas Casona Onde eu tô caindo Não Ixi, tem um cara desconhecido aqui Ah, mas no gráfico de FIFA É bem mais legal No baixo já fica legal Tá bom, cara Eu tenho umas casinhas aqui Bem longe de vocês É, eu também Descubro no mapa Vem falando as casas Eu tô até que eu caindo aqui Ixi, eu tô demorando demais pra cair Eu caí longe Por quê? Por onde eu caí? Nossa, você caiu muito longe Eu vou morrer Ô, Vini Sobe lá, vai Eu vou vasculhar aqui embaixo Achei uma foice Morri, não Não, morreu não Aí, porra Ele pega automático? Não, é só Você tem que desabilitar Eu acho que tá habilitado Isso aí Deixa assim Não muda agora, não Se ele mudar agora Ele pode acabar morrendo Então eu vou aí pra cobertar Como? Se você não tem nem arma Tenho Ah, então tá bom Eu tenho uma 12 Aqui tem bala de 9, Lê Pega Não, não vou pegar não Você pega Aqui tem colete Eu tô longe, Vini Você não tá entendendo Caralho, Lê Eu tô sem mochila, velho Eu vou ocupar muito espaço Essas porra Você tá em qual andar, Vini? O quê? Eu tô dizendo Assim é incrível Acreditar Achou um carro? Aham Muito boa Aqui tem gás Aê, achei a frigideira Ô, Vini Se você achar a frigideira Pega Ela bloqueia Tiro pelas costas Olha um cara ali, ó Cuidado Fica longe Ah, é a Letícia Fica longe Mesmo assim Ela é perigosa Vamos ver Nossa, aqui tem muita coisa Nossa Mochila Tô vendo o cara no carro É a Letícia Ah, é só a Letícia Vini Vini, você tá pegando os itens ou não? Não Eu não tô conseguindo jogar os itens Por quê? Alô, anônimo Você está aí Ele tá falando com o moleque Eu tô saindo da casa, gente Fala, se você sair Eu não sei onde eu tô Não sei como jogar Tem um pelado Peraí, eu não peguei nada aqui Tudo bem Como é que é essa? Eu só pude Um cara, um cara Tá bom, eu tô longe Cuidado Nossa, a mulher tá fritando umas línguas Calabresas Nossa, uma VSS Tá forte o cheiro, mano Tá com cheiro de bosta Vini, me ajuda Não dá, não dá Eu tô muito longe Me ajuda Você finalizou o cara Três vezes aí, mano Ah, cai Eu tô usando bala de nove Viu, Lê? Ah, então eu tô usando As outras Melhor Quer mochila? Aqui tem Aqui eu tô com uma nível um Cuidado, cuidado Fica perto Você tá muito longe Vocês tão vendo eu? Não Achei uma mochila nível dois Aqui é loot Eu tô loot Eu tô na outra Cuidado Eu tenho um medkit aqui Tô vendo o cara Tô vendo o cara Você tá usando bala de nove Então nem vou pegar Matei Então nem vou pegar Matei Pronto Tá bom Nem vou pegar a bala Tudo bem Não, pode pegar Se você quiser Não, divide a bala Eu matei um, viu Ai, é você Ai, caralho Não, eu tô nas opções aqui Tipo, ajustando os negócios Falta muito tempo Falta A gente tá muito longe Nossa, a gente tá incrivelmente longe da safe zone Eu tenho carro Vamos, vamos, vamos Nossa, kit médico 100% aqui Mira duas vezes Vamos, Vini Vamos Não coletar itens automaticamente Tem que ativar e desativar o auto se eu coletar Não, é É Vamos Peraí, amor Se alguém achar uma Thompson Cês me dão, beleza Eu adoro a Thompson Cadê você? Tô indo Puta, ele pegou seu carro, Lê Entra aqui com ele Vem, Vini, Vini, Vini Pula, pula, pula Eu te dou um remédio Vem, 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 vem Ah, vai com ele, vai Ele tá indo pra safe Vem comigo, Vinicius Me segue Coloca pra safe Corre Vai, 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 vai Corre Só corre pra frente Tá vendo onde tá safe, ó Nossa, que cara é idiota Relaxa Eu tô da puta Roubou minha mulher Esse Ele Ele Sei lá, botou um significado muito legal em ele Roubou minha mulher Tá com uma granada no carro Ele vai me atropelar, arrombado Relaxa, relaxa Entra aqui no carro, Vini Filho da puta Tá aqui Ela tá usando de papel? Não Nossa, ele tá atirando a gente da safe Ah, não Ele tá Ele fez a volta só Olha um cara aqui na frente Ai, ai, eu tô morrendo Por quê? Sei lá, tô mentindo Não, cara Aí eu atirei Não, mas ficou vermelhinho É porque atropelamos o cara Espirrou sangue Tomara que ele pare E ai eu vou dirigir Deixa eu dirigir se ele sair, tá? A gente abandona ele É, olha só Olha só Ele tá Nossa, eu não falei Dirigir esse cara Não, não Eu não Eu não Eu não Ô cara, você é babaca? Você tá ligado Tem como dirigir certo? Olha, amigo Eu tô jogando pela primeira vez Tem como fazer isso Peraí Deixa Deixa eu dirigir Deixa eu dirigir Vai, Vini, dirige Entra aí, entra, entra Não, eu sou gente boa Nosso gás Tá na nossa bunda, gente A gente tem Praia de perigo Você tá ligado, né? É, eu sei Você viu a bombinha? Nossa, ele matou o cara, mano No carro O moleque é bom O menininho Eu sou novo no jogo E o menininho Se xingando E eu Certo aí, caralho Olha o cara aqui Olha o cara Nossa, ele tá matando Tamo na safe Foi Nossa, o cara é bom Só não sabe dirigir, né? Esse moleque é bom pra porra, mano Manda aí, áudio Aí, adicionar Não, acho que tá bom Não, adiciona ele No final a gente joga O moleque tem uma mira Do cacete Eu tô com uma Eu tô com uma escopeta Que não dá pra fazer nada Eu tô com uma Uma MP Que não dá pra Esse que tira é esse Tá vindo daqui, ó Como ser um loser Em um playground Sai, sai, sai Todo mundo sai arregaçando agora Ai, eu não sei como sai Achei o cara ali Que isso, gente? Ai, caralho Pega o carro Pega o equipamento Quanta caixa Caixa? Nossa, aqui acabou de ter uma rebelião A gente vem só pegar os spots Tem um cara ali em cima, hein? Fica esperto aí, vocês aí Ó, um cara aqui Ah, pegar tudo mesmo? Pega tudo mesmo Foda-se, peguei o MP Mata de cara Eu não tô conseguindo matar o cara Atira nele, cara Cadê ele? Tá fugindo Quem que tá dirigindo o carro aí? Vinícius Porra, Vinícius Sai do carro, meu Fui no cateado com sucesso Ai, eu vou morrer Caiu Eu não tô vendo da onde tá vindo tira Se esconde, Vinícius Pra não morrer Eu tô em campo aberto Não tem nada Ah! Que isso? Foi você Eu tô tomando tira agora Tá ficando tudo preto Eu vou ajudar ele Eu vou ajudar ele Eu vou ajudar a menina O menino morreu O menino morreu Derrubei um aqui em cima Quem derrubou foi eu Fui eu, trouxa Fui eu, a Letícia Aqui, mas você matou Mas eu derrubei Então aqui o vem pra mim Não, tô com quatro A gente deixou o menino na mão Ah, que bom Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com o corpo morto dele Tipo sexo Vamos lá, bora Agora vamos lá, viu Ver o cadáver dele Fica na hora, viu A próxima fica com a gente Eu vou ficar indignado com esse maluco Eu vou ligar o ódio aqui Ah, isso veio O que que é isso? Vamos pegar os itens do menino É só isso Aqueles piores A munição é boa, cara Vou pegar o carro Então só vaza Peraí Os seus travas De vez em quando Mas com os frames Então, de vez em quando Puta, eu não devia ter jogado a scope fora Agora eu tô atrás de um cara E não sei não E o carro já era Relaxa Eu vou tentar Pega pra mim Vem cá Peraí que eu matei um cara aqui agora Esse olhar e atirar Quando você mirar no carinha Você vai atirar automático? Uhum Ah, isso é bom Aqui, ó Onde eu tô, tá? Onde eu acabei de pular Filha da puta O que? Você deu um bom susto Tem bala ali Ai, tomei, tomei, tomei Deita, deita Cuidado, cuidado Ele tá atrás Ele tá nas costas ali Tomei das costas Pega aí a mira Pera aí, não dá O que melhora? Como que vai melhorar? Matei, 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 matei Tem atrás Deitou? Deitou? Tem um em cima aqui Cadê? Ah, tem dois Eu não vou conseguir deitar o cara aqui Deitei? Boa Tem um em cima Cuidado Tem um lá no morrinho Não consegui deitar ele não Vou aplicar uma bandagem aqui Como que Tem como deixar o jogo mais Leve? Não Legal 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 Ai, eu tenho como trocar a cor da mira Pra mim é azul e a sua Acho que vou deixar Amarelo, o BR Mano, se ele me atropelar Eu vou amaldiçoar a família dele Atira nesse carro Filho da puta do caralho Ah, eu tô assistindo pela visão da Letícia Nossa, que carrinho zoado Deixa eu dirigir, Leve O Anonymous tá atirando Corre O carro vai explodir Sai Vem, entra no carro aqui, Leve Você tem problema, cara Qual é o seu problema? Vai, vamos Sai correndo Sai correndo Viadinho de merda Corre, Leve Só corre, vai Corre Ah, não Eu não quero jogar mais Cadê ele? Eu tô aqui Me ajuda Eu vou tacar uma granada Eu tô aqui Engraçadão Você acha que você é quem? Viadinho de merda Ah, que jogo chato Bora tentar jogar free fire de novo Ah, não Eu não gostei de jogar a habilidade daquele jogo Mas aquilo lá não trava Fiz o que eu fiquei indignado que trava Vamos pra safe, Leve Vai limitar a área já Eu te dou um kit médico Não, eu já tô muito Eu já me curei, seu inútil Fala pro microfone aí Não, vou ligar não Eu tô com raiva dele Tomou, tomou Nossa, tô muito longe As partidas demoram muito, né? É, no free fire é rápido porque morre Não, porque só tem 50 jogadores Aí, ó Uma porcaria Aqui você pode fazer mais coisa Não, aqui é, sei lá Tá chocado Não Não travou, hein? Tá boa agora Não, é que eu fui limpar a tela Não, o meu só Pega Mas o cara, ai, que peso Achei no carro Pega Mas só é de dois Você não tá com medo Tá, vai, vai, vai Pega, pega, pega Pega Guarda a arma que você corre mais rápido Não tô vendo o carro, Letícia Achei, achei, achei Tá bom? Então, para fora Tomar o ponto de ar Não, não precisa Já Não, não precisa Você te deixa Isso não vai ficar parado Isso não vai ficar parado Isso não vai ficar parado Vai, vamos Deixa eu cair e morrer Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vou ter que chegar Me jogando E tomar bandagem Não, não parou Não parou Parou sim Ah é, agora tem dois minutos Ô, aquele greenstone Tem como a gente jogar junto? Não sei Eu sei que é online Mas Dá para tomar bandagem No carro, Letícia Não vai dar tempo Não vai, é do Seita Você tá saindo Eu ia atropelar, mas eu fiquei com dó Não, vai, vai Tá jogando pub aí, Vini? Tá jogando pub aí Eu ia atropelar, mas eu ia atropelar Cuidado Eu sei Tá jogando pub aí 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 Tá jogando pub aí